Eu dei entrevista semana passada pra ele, no canal dele, e a gente tava falando um negócio, ele entrou num assunto aí que é uma coisa que pode até ser um pouco polêmico o jeito que eu vou falar, mas eu discordo completamente do formato de divulgação das músicas nos dias de hoje. Vou explicar porquê. Hoje você pega aí, a maioria dos grandes artistas que a gente tem, eles procuram ranquear, 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 ah não, eu tô aqui, tô em primeiro lugar no Spotify, tô em primeiro lugar no Deezer, nas plataformas, eu tô em primeiro lugar no YouTube e tal, não sei o quê, beleza. Eles estão muito preocupados em ranquear a carreira deles e esquecem de enraizar músicas. Fazer história. Hoje, se eu cantar, é, quando digo que deixei de te amar, é, porque eu te amo, de uma manaca do cano, vai cantar. Sabe por quê? Tem 32 anos que essa música faz sucesso. E ela se renova a cada ano. O que que foi feito pra que essa música ficasse assim? Naquela época, Chitãozinho Chororó lançava uma música e trabalhava um disco, um único disco, dois anos. O mesmo disco, dois anos. Não se desperdiçava música como faz hoje. Música hoje virou um item descartável. E eu discordo de fazer isso, porque nós temos grandes compositores, nós temos excelentes compositores atuais, que fazem músicas maravilhosas, mas que são matadas no ninho. Elas morrem no ninho. Quando o cara grava, solta a música, a música começa a acontecer no YouTube, a hora que ela começa a acontecer nas plataformas, se ela der uma queda, ela tá lá em primeiro lugar, passa um pouquinho, ela cai pra quinto, o cara lança outra música. Já larga ela de lado. Já larga a música de lado e lança outra música, pra tentar ranquear a dupla de novo, pra primeiro lugar. Se preocupa muito com o ranking, isso pra mim não é uma olimpíada. Eu acho que quando você trata a música, que é uma arte, de uma forma, eu gostaria de tratar que as pessoas tratassem como se fosse um livro. Aí quando eu falo sobre a questão do livro, eu puxo a orelha do cantor e puxo a orelha do público também. Porque hoje em dia as pessoas escutam música, mas não analisam a música. Quando você lê um livro, você lê a história daquele livro. Você não só olha ali, ah, o livro é do... Não é sinopse dele ali, não. Sei lá, Machado de Assis, o livro tal, tal, tal. Lê, ah, é legal, é do Machado de Assis, tal. Mas pra ter um conhecimento bacana, você for ler, você lê o livro e você vai saber a história. Você vai saber o que aquele livro tá querendo te dizer. A mesma coisa é a música. Hoje lança-se músicas, as pessoas não prestam nem atenção no que a música fala. Nada contra espaço de sucesso de ninguém. Mas eu acho que, por exemplo, eu respeito o sucesso, mas não gosto de funk. Funk que eu gostava era quando o Claudinho Buchecha cantava Só love, só love, só love, só love, só love, só love, só love. Esse funk hoje fala, vem novinha, vem quicano, vem quicano. Eu não acho legal. Senta, 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 rebolando. Eu não acho legal. Eu acho que trouxe pro jovem uma banalidade tão grande de coisas que eu sempre, quando jovem, vivia e chorava, me emocionava. O jovem hoje não tem emoção. O jovem hoje, ele banalizou. Eu vou te falar uma coisa muito importante, você tá falando da música. Me desculpa aí, os cantores de funk, mas é o que eu penso. Eu tô exprimindo aqui o meu pensamento. Eu sou pai e eu não acho legal, cara. Não acho legal ver uma menina rebolando. Às vezes, outro dia eu tinha uma menina rebolando, uma música dessa. O ritmo é muito legal. Pô, é gostoso, sim. O ritmo é muito legal. A batida é muito legal. Mas você põe uma letra. Por que não põe uma letra bacana? Outro dia eu vi um negócio tão interessante. Eu vi um gospel. O cara falando de Jesus, do amor de Jesus pelas pessoas, que a gente tem que seguir os mandamentos com funk, com a batida do funk. A batida é gostosa, né? É difícil pôr letra, mano. Entendeu? É difícil. Aí o que acontece? Não, mas não é difícil você colocar letra coerente. Você pegar e ficar falando que a novinha é isso, que ela tem que cair de boca, cair não sei o quê. Entendeu? Isso não é legal, cara. Você vai falar isso pra sua filha? Não. Ah, você é um cantor de funk. Beleza. Aí você grava um negócio desse. Aí você tem uma filha. O que você vai fazer? Você consegue cantar com a sua filha perto? Não, eu fico com um papo pra caralho com essas coisas. Então, eu acho que a gente meio que banalizou a música, tá? Eu acho que o funk, ele pode existir, é um ritmo muito gostoso, muito bacana. Aí eu cheguei pra menina e falei assim, escuta aqui, você já prestou atenção na letra dessa música? Não, porque eu gosto da batida. Pois é, mas você tá dançando e concordando que você tem que ser submissa, você tem que ficar de quatro, que você tem que ficar isso, não sei o quê. Aí ela começou a olhar, nossa, é mesmo, essa música fala isso? Nunca prestou atenção na música. Então, eu sou a favor da arte, do reconhecimento da arte. Então, é uma das coisas também que eu não gosto. Então, e os artistas que estão fazendo músicas boas, estão matando essas músicas boas pra pôr outra no lugar. Então, o artista, aí toda vez que a música passa, o artista passa junto. Por que que o Chitãozinho Chororó não passou? Por que que o Zezé com o É o Amor não passou? Por que que o Bruno e o Marrônico dormiam na praça não passou? Porque esse povo trabalhou música dois anos, fez a música virar eterna, clássico. Hoje se faz hit, mas não se faz clássicos. Então, o que eu ia falar é a preocupação que me gera isso. É isso, sabe por quê? Você é cheio de referência, eu tô cheio de referência, ele tá. O jovem não vai ter uma referência. Quando ele tiver a nossa... Eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu vou falar de mim, tá? Eu tenho praticamente 20 anos que eu recebo direito autoral de uma música. E muito. É uma referência. Que é o Te Amar foi ilusão. E até hoje o povo canta essa música. Até hoje o povo canta. Todos os artistas cantam essa música. Será que as músicas que estão tocando agora, daqui 20 anos, vão estar tocando? Quantos anos, de 2010 pra cá, a gente viu muitas músicas acontecerem? E se eu mandasse a canção... Canta aí... Mais tocado do ano passado. Canta o começo aí do... Da primeira música do Spotify. Do Michel Telol lá. Não sabe, pô. Não, não sei. Você pode me perguntar mais toalhada do ano passado, que eu não sei. O ano passado, assim... Aí se eu te pego, sabe. Aí se eu te pego, bombou, né? Então canta o começo dela aí pra mim. Aí se eu te pego. Delícia, delícia. Já errou a letra. Entendeu? E olha que foi um sucesso internacional. Mas é porque foi uma coisa abafando a outra, cara. Sabe? Então, assim, ficou tudo muito passageiro. Descartável. Transformaram música em um objeto descartável. Como se fosse uma máscara descartável. Sabe? Isso é ruim, né? A gente não tem mais. Então, daqui a 20 anos... Emocionam, né? Hoje nós estamos presenciando duplas que estão fazendo um grande sucesso. Tem, inclusive, duplas excelentes. Como Cleito Romário, Icaro e Jumar, Hug Guilherme. Vai surgir, já já vocês vão ouvir falar, Fred e Fabrício. Diego Vitor Hugo também. Não, vamos deixar o Diego Vitor um pouquinho fora. Vamos falar esses aqui. Por que eu não estou incluindo o Diego Vitor Hugo aqui? Porque esses aqui estão fazendo carreira, regravando músicas dos anos 90. Boa. E é mesmo. Boa, é não. Música antiga. Eu vou falar. É só de música antiga. Música antiga. Por que eles estão gravando música antiga? Porque já está na cabeça do povo. Eles estão gravando música de 30 anos já, cara. Pô, já sabe cantar. Então, pela lógica, vamos falar que tivesse que gravar música de 20 anos atrás, mas já está gravando de 30. Porque música de 20 anos atrás, quais são? De 20, mano. Não, é de 20. De 20 aí já é o Bruno já, ué. É, vem o Bruno. É. Beleza. Regravou ainda algumas coisas. Mas vamos falar de 10 anos atrás, de 12 anos, de 15 anos atrás. É, de 10 anos. Já é Jorge Matheus. Já é Jorge Matheus. Mas tem muita coisa que já passou. Que você não lembra. Canta pra mim o maior... Qual que é o maior sucesso do Jorge Matheus? Não, o maior sucesso deles foi Pode Chorar. Pode Chorar. É verdade, verdade. Mas tem muita gente que não sabe. Por que não virou clássico? Quando você fala em dormir na praça, virou clássico. Quando você fala de fio de cabelo, de evidências... Boate Azul. Quando você fala de Boate Azul, esse cantar hoje é clássico. Será que daqui 20 anos, contar de hoje, vai ter esse clássico? O que tá rolando hoje? Ah, cara, eu vou te falar... Do que rolou hoje? Vai ter não. O que vai virar clássico? Não. Não, vai ter não. As músicas que tocaram em 2021, qual que vai virar clássico? Não, nenhuma. Tá entendendo onde é que eu quero chegar? Falta trabalhar a música mais tempo. Deixar a música respirar. Sim, sim. E mais. Cara, ah, mas a música já não tá acontecendo. Sabe como é que faz? Vai lá na plataforma e gasta mesmo o tanto que você gastou pra pôr ela. Pra ver se ela não volta pro primeiro lugar. Exato. Que faz a grana, velho. Não, e tinha uma coisa que os caras não faziam depois. Fazia sucesso com a música gravada. Depois eles lá e faziam a mesma música ao vivo. Tipo assim, era a mesma, só que com um tom mais diferente. Com outra diferente. Mas ela a música. Quer ver? Nós tivemos um exemplo atual, que eu até achei bacana. Conhece aquela cantora lá, o Ana Prado? Sim. Ela veio com aquela música. Quando for beijar alguém. Né? Então. Testa esse beijo em mim. Essa música, ela trabalhou um ano. E até hoje o povo lembra. Cara, nós vivemos num país continental. Da mesma forma que eu tô na França e quero ir pra Itália, é a mesma coisa de eu sair do Triângulo Mineiro e ir em Ribeirão. Então, você tá entendendo o tamanho que é o Brasil? Exato. Então, enquanto tá começando a sair fora da cabeça das pessoas do Sudeste, você ainda tem que trabalhar um pouco mais pra você abranger Nordeste, pra você abranger o Sul, o Centro-Oeste. Então, cara, trabalha mais a música. Deixa a música sobreviver pelo menos seis meses. Essa música vai ser lembrada daqui a dez anos. E aí você vai poder... Agora, se você ficar preocupado em lançar a música e ranquear... Ah, mas é isso aí que tá fazendo fazer show, não vou mudar minha estratégia. Cara, mas você tá gastando milhões pra fazer isso. Pô, e eu vou te falar, você tá estragando toda uma cultura. Você tá gerando a referência de todo mundo. E outra coisa, meu querido, você não pode pensar só no seu umbigo, não. Se você começar a fazer isso, você vai enfraquecer o movimento da música sertaneja. Claro. E aí, ficando ruim pra um, vai ficar pra todos. Faz todo sentido. Quer um exemplo? Cara, pisadinha não é sertanejo. Não é. Pode até fazer uma... Parece que tá enfraquecendo já. É, mas por que que cresceu? Porque a música... Por que que os caras tão cantando a música de 30 anos atrás agora? Pra poder fortalecer de novo a música sertaneja. Porque é uma música que não tem erro. Cara, uma música linda, premiada, como Domingo de Manhã. Esqueceu. O povo esqueceu. Bonita essa música, hein? Esqueceu. Os caras... A música sumiu e os caras tão meio sumidos juntos. É uma dó, né, cara? Uma dó. Uma duplaço. Agora eu te falo, há quanto tempo você gasta pra planejar uma música, pra você fazer ela viver, crescer? Então, eu discordo dessa coisa de ranquear artista. Eu discordo. Mas tem alguma outra forma que isso pode ser feito hoje? Você trabalhar, investir na mesma música. Se você... Vamos falar que você investiu por dois meses numa música. Investe pra seis. Pô, gastei meio milhão pra lançar essa música. Cara, vai lá e gasta mais 300 pra manter ela. É até mais alto. Dá mais uma gasolininha pra ela. Ela vai se pagar. Dá mais uma gasolininha, porque a hora que ela cair na boca do povo, ela não sai mais. Vai sozinha, né? Ela não sai mais. Aí depois ela vai virar uma evidência. Começar a fazer parte da vida das pessoas, né? Pensa no segmento e pensa na sua carreira. Não pensa só no seu nome. O seu nome não é o total da sua carreira. O seu repertório, ele precisa estar em evidência. Se não tiver, daqui a dez anos você é esquecido. Tá acontecendo. Na boa. Na boa. Com todos os sucessos do mundo. Hoje, não se fala... Se fizer um show aqui, lota. Mas não se fala em Jorge Matheus como falava antes. Não. Não.